Olá, meu nome é José Assunção, sou instrutor técnico da DAF Caminhões Brasil e iremos falar um pouco mais sobre os tipos de pacotes de acabamento para o seu novo DAF XF. Para o novo caminhão temos quatro tipos de pacotes, Comfort, Extra, Exclusive e Safety. Os pacotes não estão associados ao modelo de cabine, ou seja, todos são aplicáveis tanto para a Space quanto para a Super Space Cab, independentemente de sua potência. O Comfort é o pacote de entrada, mas com todo o conforto e robustez DAF que você já conhece. Esse pacote é ideal para o dia a dia operacional. O pacote Comfort conta com as novas cores quentes e elegantes em tons de areia no painel, são bancos, cortinas, colchões e paredes laterais e traseiras, detalhes em piano black e finalizam a harmonia interna deste acabamento. Esse pacote ainda inclui a geladeira de 42 litros, climatizador, paralamas tripartido, auxiliar de partida em rampa, o HSA e espelho frontal, além de bloqueio no diferencial, faróis de neblina e controle de tração, ou ASR. Para clientes que exigem itens de segurança avançados e mais tecnologia, oferecemos o pacote Safety, que agrega tudo isso no novo DAF-XF. O pacote Safety inclui faróis de curva, controle de estabilidade eletrônico, VSC, controle de cruzeiro adaptativo, ACC, aviso de colisão à frente, FCW, com o sistema avançado de frenagem de emergência, o AEBS, além do sistema de aviso de mudança de faixas, LDWS, alarme de marcha ré e o controle de cruzeiro preditivo, o CCP. Também contamos com o pacote extra, uma opção com acabamento visual diferenciado. Neste pacote, assim como no Comfort, os itens da cabine são em tons de areia, mas desta vez com acabamento em tons prateados. Este pacote também incorpora gaveta, porta-mantimentos, colchão extra, acabamento prateado no painel, a trava para uso noturno, Nightlock, volante com acabamento em couro preto, cortinas centrais, retrovisores na cor da cabine, além do banco do passageiro com amortecimento pneumático, Comfort Air. Neste pacote, o banco disponível é o Comfort. Um banco em tecido com amortecimento pneumático e nove possibilidades de ajustes, incluindo dois para o apoio de lombar. Para completar, temos o pacote exclusivo, um pacote com acabamento diferenciado e que conta com todos os acessórios e itens de segurança disponíveis no novo DAF-XF. Este pacote incorpora um conjunto duplo de buzinas pneumáticas de teto, pinturas externas da maçaneta, retrovisores e caixa de roda na cor da cabine, cama beliche com rede de segurança, pneus Michelin e airbag, além de todos os itens de segurança presentes no pacote Safety. A linha exclusiva garante o máximo de luxo, conforto e segurança, trazendo um painel na cor conhaque com elementos detalhes em tons prateados. Em harmonia com este painel, o volante e acabamento das portas, além dos bancos extra leather do motorista e passageiros, são revestidos totalmente em couro, com as cores exclusivas. Esses bancos exclusivos contam ainda com amortecimento pneumático e 12 possibilidades de ajustes, incluindo aquecimento, ventilação e ajustes para o apoio lombar em três diferentes posições. Isso tudo se reúne em um caminhão completo, contendo todas as novidades em tecnologia e segurança já apresentados, presente nos demais pacotes. Em um acabamento interno único, moderno e exclusivo. Música 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 Música